Ao vivo, sucesso! E todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a servir do que hoje é só sonho E que se acabem os segredos Inicialmente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Sucesso! Sucesso! Eu desnaújo ao vivo Uraco verde Correio verde Corre dos anos Show de bola! Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que faça ser vida o que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Sucesso! Erivaldo, Vicente e David Muito bom! Valeu! Erivaldo, Vicente e David E filho do grupo Aquele abraço Canal e Atila Aquele abraço Altyazı M.K. Erivatolo! Erivaldo, Vora Erivaldo, Vicente eintense